E aí Aaaaaaah, alguém? Tá entortando! Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Pesou? Pesou? Vim, vim Vim lá agora, ó Peraí, peraí Mas acho que vai, tenta Libera, bota pra trás Tem que ir pra virar ele Agora tu vai lá em cima, ó Tu vai soltar aqui, tu vai pra lá, vai entrar de ré lá, ó Cuidado, meu jovem Libera Peraí Peraí Pô, meu gato, eu não espereço Libera, libera Aê! Aê! Puxa Puxa É, não fica perto dessa corda Tá, tá Destranca aí, libera aí Sai de perto Libera Estamos aqui, galera, limpando O que não deve ser feito numa trilha É largar um carro aqui Isso era um chevette Que abandonaram ele aqui, ó Não vai não, ele vai travar E aí, criança Desencarna lá Põe dentro aqui, pra posteridade Eu acho que vamos limpar a trilha, né? É isso aí Vamos preservá-la Vai ter que ir lá, ó Perfeito Aê, vai Vai pra frente Vem pra frente É, isso aí Vem pra frente Vai lá de novo Vai pra frente Vem lá, ó Ô, eu sou cheveteiro, velho Sou cheveteiro, né? Pô, tem um chevette 1.8, hein? Ô, ô Chevetteiro é carro de moleque Como é que é? De maloqueiro? Ha, 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 ha Fazer o que é, né? Não, não, não Não balança O cara nem gosta Tenho dois Tem? Dois tubara... Não, mas o que eu acho errado é isso aí, cara Dois bicudo e 78 eu tenho Sério mesmo Isso é mais que errado, afinal Entra lá de trás O carro largaro vem no máximo Tem uma concessionária Embaixo da casa mesmo Tem uns 20 caros lá, eu acho Você já viu? A concessionária Vira, vira, vira Vai E mais uma Beber com uma moderação, tá, pessoal? Tá bebendo, velho Isso é uma novidade Não bebe bebendo Eu nunca vi isso Eu sou motorista consciente, né, pessoal? Mas é que ele tá no quintal de casa, né? É, isso aí O retorno A trilha dos macacos Deixa eu desfazer o nó aqui Deixa eu passar pra cá, Daniel Deixa eu passar pra cá, Daniel Deixa eu Vai mais, vai mais Mais, mais, mais Aê! Aê! Tem a árvore atrás lá, ó Já tava embaixo Da laçada que eu dei aí Bem no meio aí, ó Bem no meio Nessa parte dos canos Libera um pouco Libera um pouco Não, não, não Libera, libera Depois puxar Igual uma canoa Isso aí virado Com o teto pra baixo Daí isso aí vai fluir bem Dá pra ir surfando No chevette, Daniel Dá pra ir surfando Peraí, peraí, peraí Pô, vou fazer o vídeo E depois surfando Sai da frente Sai da frente do cabo A gente vai arrebentar Quase vai lançar Peraí, peraí Peraí, peraí Vamos, vamos Corta aqui, ó Peraí Só não corta a corda Estamos despoluindo a natureza, pessoal Aí Aí, ó Aí, ó Cuidado do cabo lá, ó Cuidado do cabo Se estoura o cabo não vem ali, ó Filma, filma Filma Aprovado o guinche Tem força Vai cramada perto, ó Vai embora, vai embora Filma Ó, isso é uma coisa que não se faz, pessoal Uma trilha Vai embora, givetão Nós vamos fazer a limpeza da trilha dos macacos Que sim Mole Preventa tudo, ó Vai, libera aí pra ver se ele não vai descer Beleza Isso aí tá, tá Agora manobrado ele vai Mas vai ter que largar ele de ré lá e puxar ele pra cá, ó Não, eu acho que ele vai, velho Eu já puxo pra traseira Ele pega aqui, ó Não, não Já puxa pra traseira Não, não Já vai Vem aqui, ó Vem mais ali Solta um pouquinho Solta um pouquinho Solta um pouquinho Aê Solta mais Pra prender Solta Ele vai usar de novo Já Aê Ele vai usar de novo Tá, vai lá Vai nessa frente Vem pra frente Tem que virar pra cá Tem que virar pra cá E vem pra cá Vai, vai, vai Aê 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 Ô Tô meio louco Cuida a arca lá atrás Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aê Vai, vai Pode tirar É, vai, vai Entra lá, ó É, entra lá, ó Põe na parte mais traseira, no lado do magrão, daí ele não vai puxar pra cá. Põe na parte mais traseira, no lado do magrão, daí ele não vai puxar pra cá. Mano, eu quero ver quem vai surfar nele depois. Vai de boa. Não, eu acho que pode dar um tombo, vamos fazer diferente. Não, passa pro lado de cá e acorda. Vem pra trás. Vamos segurar a cheveteira. Amarra aqui no mesmo lugar. Segure aí, Pebe. Quer que segure? Amarra no mesmo lugar. Ainda vamos ter que dar um tombo pro teto e puxar. Eu tô ocupado, pessoal, com pouca cerveja na mão. Pera aí, pera aí. Filipe, Filipe. Vai embora. Vai embora, vai embora. Vai lá. Vai, vai, vai. Vai bem na boa, bem na boa, velho. Bem na boa, bem na boa. Ajuda a tombar o teto no chão aqui. Ô, gurizada, quem tá disponível aí? Segura um pouco, segura. Vai, vai, vai. Vai pra frente. Puxa, puxa, puxa. Vai, 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 vai. Ai, piorou tudo. Não, não, não. Tá bom. Beleza. Cortou, né? Bota a cinta. Bota a cinta aí. Bota a cinta aí. Já amarrou. Vem mais pra trás. Não, não deu nozinho. Quebrou a corda aí. Quebrou a corda. Quebrou nada. Não amarrou o direito. Eu acho que chevete não combina com a trilha, né? Mas tudo bem, né? Vamos tomar, hein. Pera aí. Pera aí. Não, vai na corda. Vamos ver. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ô, Rodrigo, manda arrumar essa fumaça aí, amigo. Olha o olho. Olha o olho. Deve ser a turbina. Isso aqui, ó. Tá fácil remover esse ferro. Tá difícil, né? Mas vai sair. Regata lá, regata lá. Eu tava esperando fazer um filme curtinho, mas eu tô vendo que esse filme vai levar tempo. Oito minutos e pouco, velho. Tá muito longo, né? Regata na porta aqui, ó. Ó, a poluição na trilha, ó. Vamos filmar aqui, ó. A minha internet lenta vai demorar três dias pra enviar esse vídeo, mas tudo bem, né? Ô, GBT, cria vergonha e põe uma internet melhor pra mim, ó. Não, não, não. Calma aí. Vem, vem, vem. É, quanto mais perto... Aí, aí, aí. Quanto mais perto era melhor mesmo. Passa aqui, ó. Na colina mesmo. Não vai... Não, tem que ser lá pra ele tombar o teto. Tem que tombar o teto. Vai levar de teto. Vai levar de teto. Vai levar de teto. Aqui não vai aconçar essa corda. Lá nessa corda. Sabe qual que era a minha cerveja agora? Lá na porta, lá. Entendeu? E aí, cameraman, tudo beleza aí? Tá em cima do caveirão aí, então? Esse aí que tá sendo revocado. É, isso aí faz parte. Pera aí, pera aí. Ô, mutante. Oi. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou cobrar um toalho. Ah... Eu quero mutante. O meu negócio é mutante. O que fica mais essa corda? Ô, você não faz parte da gangue de mutante, né? Pode puxar agora. Do filme? Vai fora. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, não. Pera aí. Tem vários negócios com o nome mutante e tal, né? Vai puxando. Mutante? Vai. Eu acho que eles viram o nome do meu mutante aí. Pera aí. Agora vai. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Na máquina. Segura. Pera aí. 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 Não, vamos amarrar assim, tem outro no lar aqui. Se nós desse um tombo dele, ele já... A corda puxa, ele vai virar de perto. Vai. Puxa. Puxa, puxa. Pera aí. Vai devagarzinho. Vai devagar, vai. Vem devagar. Vai devagar. Vem devagar. Condícia! Vem algrisou. Olha só a mordida que eu dei ali, cara. O camera que ele tombou. Olha os balanços unidos que virou. Vai, galera. 11 minutos, vou ter que cortar o vídeo. Vai ser a parte 2, pessoal. Falou.